Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje você vai conhecer um projeto muito bonito que está ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais. Projeto Selinos Urbano. Se você adora gatos e quer participar, acompanhe meu bate-papo com Otávio Amelo e Mirella Rosa sobre o assunto. Você vai ver também dicas para quem vai realizar o sonho de comprar o seu primeiro automóvel. Fica com a gente e acompanhe o programa M. Está entrando no ar. Música Boa tarde, eu sou Paula Veloso E este é o programa M. Bom, gente, essa semana eu fiquei sabendo sobre um projeto super bacana que já existe há aproximadamente dois anos aqui em São Luís. O projeto se chama Felinos Urbanos e tem o objetivo de conter o crescimento da população de gatos que vivem abandonados nas ruas da nossa cidade. Infelizmente, né? Vamos conferir a matéria com o repórter Jairo Martins. Entre os felinos mais abandonados estão as fêmeas e os filhotes. Gatos indefesos que vivem sem nenhuma assistência, que precisam de cuidados especiais, mas que em São Luís só podem contar com iniciativas independentes, como o projeto Felinos Urbanos, que captura gatos abandonados, realiza sua esterilização e outros cuidados e, por fim, devolve os animais para o seu lugar de origem. Felinos Urbanos, ele nasce da proposta da captura, esterilização e devolução, que a gente captura esses animais de rua ou em situação de rua ou em situação de abandono. Eles são esterilizados em massa e eles são devolvidos também para o lugar de origem, que a gente faz um controle populacional no local. Em quase dois anos de trabalhos, o projeto já conseguiu engajar outras pessoas que se sensibilizaram com a situação de abandono dos felinos. Pessoas como Dona Graça, que tem uma loja na Praia Grande, local conhecido como o ponto de abandono de animais. Não é só eu não. Tem outras pessoas também que às vezes passam com a sacola de ração, vou botando. Hoje, em São Luís, existem quase 100 mil gatos abandonados. Destes, quase 500 já foram atendidos pelo projeto Felinos Urbanos. E um dos casos mais emblemáticos é o do gato torto, que foi encontrado em um estado de saúde bastante comprometido. Então, ele estava muito machucado quando a gente pegou o torto. Ele passou um mês em tratamento até o momento que ele pôde ser solto. Novamente para o reviver e ele mesmo faz um controle dos gatos do reviver. Como ele é castrado e ele ainda é territorial, ele não permite que gatos machos não castrados fiquem no território dele. Então, isso acaba ajudando o nosso controle. Gente, olha só que interessante, né? Eu recebo aqui no estúdio agora convidadas especiais que fazem parte do projeto para conversar com a gente e explicar um pouquinho mais. A Otávia Mello e a Mirela Rosa, sejam muito bem-vindas ao programa M. A gente quer a cara dessa, a chance, a oportunidade. Imagina, gente! Vamos conversar de gato hoje aqui, que eu quero saber a história desses gatos todos. Como é que foi que começou esse projeto? Otávia, você saía na rua pegando tudo? Isso. O projeto começou quando eu voltei do Canadá. Eu fiz um seminário no Arrimento Society do Canadá, que já tem vários anos com técnica de CD, que é Captura, Esterilização e Devolução. Você pega o animal, eu ia no meu bairro, tinha uma colônia de gatos abandonados e gatos feraiz, que eles são já gerações de gatos abandonados. Então, a gente vai e captura esses animais, eles não têm contato humano, eles não querem ter contato humano e eles são levados para a clínica, faz todo um levantamento do histórico veterinário, como eles estão na condição de saúde. Eles são castrados, vacinados, a gente faz um controle de zoonose também, eles são vacinados com a antirrábica e também são marcados na orelha, que é a identificação internacional de gatos castrados por método de CD. Assim que eles se recuperam da anestesia, eles são soltos no local de origem. Agora, gente, me explica como é que vocês capturam exatamente esses gatos. Você falou que eles não gostam, não querem contato com o humano. Não, a gente trouxe até as fotos das gatoeiras, elas são as armadilhas próprias para a captura desses gatos. Não existem no Brasil e a gente conseguiu a doação de todas as nossas gatoeiras. Entendi. A partir da criação do projeto, a primeira ideia do projeto, a pessoa doou para a gente e a gente depois conseguiu a doação de gatoeiras que são utilizadas nos Estados Unidos. Isso também já tem um histórico muito legal. Essas são as gatoeiras? Não, esses são os gatinhos. Ah, que fofo, gente. A gatinha que foi castrada pediátrica, a gente também faz esse... A gente é o único projeto de São Luís que trouxe a castração pediátrica a partir de dois meses de idade. E a gente também quebra um mito que as pessoas acham que tem que castrar o animal quando ele está mais velho. Não. Entendi. São filhotes da parte social do projeto, que é o anjo da guarda, a gente vai nas comunidades carentes e faz castração e vacinação dos animais. São todos filhotes de quatro meses de idade. Agora, como que vocês conseguem mobilizar para fazer esse movimento? Vocês vivem exatamente de quê? Porque eu imagino que é um trabalho profissional que vocês tenham que ter um veterinário, alguém para fazer. Como é que vocês fazem isso? Parceria, né? Parceria. Tem parceria com veterinários e doação e a gente mesmo custeia. Sério? Vocês tiram do bolso de vocês, obrigada a ser um monte de gato que está na cidade? O projeto basicamente começou assim. E quem quiser participar, como é que a gente faz? No Feliz Urbanas, a gente tem a ideia de que, primeiro, a gente precisa de pessoas que estejam engajadas com a ideia da posse responsável e castração. Então, todos os membros do projeto, somos poucos, hoje em dia agora temos seis pessoas na equipe, e a pessoa tem que ter os animais castrados, tem que saber a importância da castração e também pode entrar ajudando nas capturas, ajudando a divulgar o projeto. A gente ainda não é muito conhecido em São Luís, apesar de a gente ser muito conhecido fora da cidade. É, nas redes sociais bomba, mas a gente vê que tem mais participação de gente de fora do que de gente da cidade. A gente tem a lojinha também dentro no Facebook, a gente tem a lojinha, a gente vende camiseta, a gente vende coleirinha, brindes, né? Os importados que a gente ganhou de doação nos Estados Unidos também. Legal. E tudo isso ajuda, além da doação também, porque a gente não conta com nenhum órgão governamental. Entendi. Somos só nós mesmos. Só com a boa vontade, né, gente? Porque assim, é um projeto muito bonito, a gente está falando disso, porque, gente, os bichinhos ficam na rua sofrendo maus tratos, estão ali jogados, né? As pessoas, eu acho que não têm um pouco de consciência ainda de que você ter um animal em casa é como você ter um filho, né, gente? Você tem que cuidar, você tem que dar atenção. Não é assim, ah, minha gata pariu 30 gatos, eu vou jogar na rua. O que é o que acontece? Sim, acontece muito. Acontece muito, infelizmente. E as pessoas, a gente tem também uma dificuldade na parte do apoio dos veterinários para instruir essas pessoas. Olha, você pode castrar seu filhote com 2 meses de idade, é melhor para a saúde dele. O animal castrado precocemente, ele tem 5 anos a mais de vida. Sério? E da qualidade de vida, vai ser um animal mais carinhoso, mais bonito, vai ser um animal mais tranquilo. E infelizmente as pessoas acham que é normal o animal ficar parindo tantas vezes. A gata, com 5 meses, ela já pode ter uma ninhada. Com 30 dias depois, ela já está preenha novamente. E é comum as pessoas jogarem fora. E jogam fora. Filhotes, a gente está num ponto de abandono, a gente até trouxe a foto, e são coisas horríveis que a gente olha lá diariamente. São filhotes com cordão umbilical abandonados, mortos, são animais dentro de sacolas plásticas asfixiadas e pontos de abandono, infelizmente, a maioria são fêmeas e filhotes. E porque tem uma cultura, e eu não sei se é besteira que eu vou falar agora, mas eu sempre ouvi falar que o povo põe o gato dentro do saco e roda não sei quantas vezes e joga fora para ele não saber mais o caminho de casa. Então, isso é um mito. É um mito. O animal, ele consegue voltar para casa, se a gente for falar, por exemplo, no Canadá ou na Inglaterra, que é um lugar seguro para os animais, que tem leis efetivas, o animal sai na vizinhança e ninguém vai machucar. Aqui é impossível você fazer isso. A gente fala, ah, meu gato sumiu, seu gato não sumiu. Ou ele morreu atropelado, ou ele morreu envenenado, ou ele foi espancado. Que é o caso do gatinho Jet Black que a gente tem, que ele foi espancado e teve que perder a pata por causa disso. Precisou de uma amputação. Nossa. Não, a gente vai já falar disso aqui, que eu acho um outro assunto, assim, absurdo, que é maus tratos. E a gente vai falar também sobre adoção, porque eu acho muito bacana pessoas que se comprometem a adotar. Vamos só para o intervalo comercial rapidinho, eu volto já já, não sai daí não. Estamos de volta com as minhas convidadas, Otávia Mello e Mirela Rosa, falando um pouco sobre a iniciativa muito bacana, que é o projeto Felinos Urbanos. E você que está em casa, pode participar também, pode ajudar a conter o número de gatos abandonados nas nossas ruas, que estão sendo maltratados aí. E a gente vai já passar para vocês a maneira de participar, a maneira mais correta. Mas antes, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência de vocês, o que vocês têm encontrado na rua. Porque eu tenho certeza que vocês já encontraram cada coisa, assim, de arrepiar o cabelo, né? É, a gente tem encontrado muita crueldade, né? A maior parte é abandono mesmo, animais mansos, né? Na rua, passando todo tipo de dificuldade. Mas o pior caso, que a gente já viu, foi eleito pelo Felinos, foi o caso do Jet. Jet, tem a foto. O Jet Black, que é o caso do gatinho, que ele estava com a patinha, ele foi espancado na rua, e aí a vizinhança olhou o gato sofrendo, gritando de dor, a patinha dele estava virada, e aí ninguém fez nada. Contactaram com a gente, e aí a gente foi, não tinha mais jeito. Seis meses depois? Contactaram vocês seis meses depois, né? Sim, sim. Nossa! Aí não tinha mais jeito, né? Tinha que amputar o gato hoje, ele não tem uma pata, ele tem três patas só, mas ele vive super, super bem, né? Bem ataptado. Ele está já praticamente adotado. Mas é isso que eu ia falar, vocês adotaram ele. Não, ele foi para adoção. Foi para adoção. Esse caso não podia devolver para a rua, porque senão ele ia morrer, né? É mais um caso que a gente estava conversando de como a castração, ela ajuda o animal em várias esferas. O Jet Black, ele era um macho não castrado. Então, ele tinha dor em alguma parte da vida dele que permitiu que ele fosse para a rua, ele sofreu esse tipo de violência e permaneceu na rua. Quando a gente foi pegar o Jet Black, quando a gente foi fazer esse resgate, ele estava de uma maneira que a gente não podia nem encostar nele, só da dor que ele estava sentindo ainda. Nossa, tadinha. E depois que ele fez a amputação com 24 horas, era um gato que pedia carinho, que vinha para a gente ronronando e tal, que tipo assim, tiraram literalmente um peso dos meus ombros. E ele é um gato maravilhoso, foi castrado, a pessoa que está com ele em lar temporário, a gente trouxe esse conceito de lar temporário para São Luís também, a pessoa dá a casa, dá os cuidados e a gente mantém o gato. Custo de vacinação, castração, gato saudável dentro de casa. Num lugar fechado, no apartamento pelado. Até ele ser adotado. Até ele ser adotado. É provisório. É provisório. É provisório. Até ele ser adotado para alguém. De 452 gatos atualmente do projeto, somente 10 foram para adoção. A gente não trabalha com resgate e adoção porque o nosso foco é castração em massa. Entendi. E é muito complicado. Às vezes você doa o animal para a melhor pessoa do mundo e daqui a pouco você está sabendo que o gato foi para a rua. Ou então a gente teve um caso que a gente entrou com um processo contra a pessoa, que ela recebeu um gato nosso, mudou de local, sem a nossa autorização, sem dizer para a gente. Não é autorização. Ela precisa pelo menos falar a mudança de endereço para a gente poder fazer o acompanhamento. O gato foi para a rua, foi atropelado e ela negou a assistência ao gato. E ela não só negou, mas ela ligou, né? Para a gente, ó, o gato está assim, assim, assim. Vocês não vão fazer nada? Vocês não vão fazer nada. A responsabilidade é de vocês. Não, espera aí. A partir do momento que, vamos dizer, eu adoto um gato, eu tenho que cuidar dele. Eu não tenho que estar recorrendo a vocês toda hora que acontecer alguma coisa com o gato. Acho que essa é a ideia, não é não? E a gente tem o termo de responsabilidade, as pessoas assinam. A gente cobra muitos requisitos porque a gente quer que esse gato vá para casa e fique seguro. porque ele já veio de uma situação de abandono. E a gente tem uma sorte, assim, que a gente doa muito bem. A gente doa uma tigrada adulta que a pessoa considera comum e ninguém quer. Tem o Jet Black que ele foi doado. Ele é um preto e branco comum que também as pessoas não querem. Elas têm essa distinção. Elas querem só do olhinho azul, filhote. Ciamês. Ciamês, né? Que as pessoas acham que tem ciamês aqui, mas não tem. Virar lata do olho azul, entendeu? E a gente tem os gatos lindíssimos que a gente nunca tinha olhado antes aqui em São Luís. Mancinhos, comportamentos muito bons. E a gente teve um gato, o Brendon, né? Que também, como eu estava te falando, são do Game of Thrones, né? Ela põe o nome dos gatos tudo com os personagens do Game of Thrones. O Brendon, ele teve 43 pessoas interessadas nele. E ele foi adotado por uma pessoa que já tinha adotado uma gata nossa. Legal. Por causa dos requisitos. E a gente não tem vergonha nenhuma de dizer é pra sair do nosso cuidado pra ser tratado melhor ou bem no mesmo nível. É a tal história. A gente, além de castrar, a gente quer disseminar a cultura... A guarda responsável. A guarda responsável. Você tem que ter o animal, você tem que ter responsabilidade sobre ele e não tratá-lo como objeto. É, porque, assim, isso é uma coisa cultural e eu vejo muito as pessoas, até por própria ignorância mesmo da gente, que não conhece, que não sabe, tem muito aquela ideia de que ah, o gato é um bicho independente, eu vou soltar, ele procura comida onde ele quiser, ele volta pra casa na hora que ele quiser e não é bem assim. Gato tem sete vidas, né? É, pode morrer e voltar, né? As pessoas têm um gato num apartamento, não nadar e não bota tela, entendeu? O gato se joga, morre, vai morrer. Entendeu? Então, como é que você faz isso? Na cabeça da pessoa, o gato não se joga, porque o gato é muito esperto. Então, assim, Ele não se joga. Pois é. É bem difícil, assim. É um pouco falta de noção. A gente fala, a gente não pode e tal, mas isso acontece. Eles esperam acontecer pra tomar alguma atitude. E a gente tava conversando aqui no intervalo que, assim, vocês recebem muitas mensagens um pouco esquisitas no Facebook, né? Tipo meio ameaça, assim. É, infelizmente, a gente recebe muita mensagem pra gente resolver um problema que não foi criado pela gente. Assim, todos os membros do Felinos Urbanos, a gente sempre fala, nossos animais são castrados. Então, a gente não tem responsabilidade em cima do seu. Ah, a minha gata pariu, eu tenho uma ninhada, se vocês não pegarem, eu vou jogar fora, eu vou jogar na feira. É, o meu gato sofreu um problema, eu não tenho dinheiro pra pagar, vocês podem resolver isso pra mim? Não, a gente não pode. Tipo assim, é, eu tenho um gato não é problema meu, é problema do gato felino, do felino urbanos. Então, é, outra abordagem é, vamos, posso ajudar vocês? Posso custear uma castração? Que é mais rara. Ótimo, a gente vai lá, a gente captura, a gente manda esterilizar, acabou, né? A gente faz esse... Parceria, agora, o Felinos Urbanos, a gente se reúne, a gente faz a nossa programação, e aí, vamos atender o pessoal carente, vamos atender a colônia tal, e pronto, já tá feita a nossa programação. A pessoa quer, pra gente mudar a nossa programação, a gente já viu, já fez todo um estudo sobre aquela colônia, sobre aquela situação, e mudar, sem qualquer ajuda pra gente, aí fica complicado. Fica difícil. E quem quiser participar, quem quiser ajudar, quem quiser doar, ou quem quiser adotar um gato, tem que fazer exatamente o quê? É, no momento, a gente tá sem nenhum gato pra adoção, o último foi o Jet Black, a gente, como eu falei, a gente não quer esse foco de adoção, porque é muito dinheiro, e o mais difícil é tentar conscientizar as pessoas, a conscientização vem mais devagar. Então, quem quiser participar do projeto, pode acessar a página do Facebook, é o Felinos Urbanos SLZ, pode estar entrando em contato com a gente, a gente também oferece serviço de captura. Otávio, eu tô com três gatinhas morando na minha rua, eu alimento, eu queria fazer alguma coisa a mais. A gente vai, a gente não cobra nada, a gente só quer que a pessoa patrocine essa castração, a vacinação, e a gente pode fazer esse serviço, castra os animais, e dar uma melhor qualidade de vida pra eles. Quem quiser fazer parte do projeto, quem quiser ajudar, pode comprar camiseta, ou as coleiras, doar ração também pras colônias, que elas são monitoradas. Porque com o projeto, a gente, como a gente já tem algumas, um veterinário já conveniado, o custo pra gente é menor. Menor, entendi. Então, animais abandonados, ou animais de pessoas carentes, esse é o nosso foco, a gente atende com um custo menor, porque pela demanda que a gente leva pra veterinária. É muito grande. Animais, no final de semana, é nossa meta. É, gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa AM, muito bom a gente ficar sabendo. Obrigada, eu agradeço. Imagina, é muito bom a gente ficar sabendo que tem gente se mobilizando pra fazer projetos tão bonitos. E eu espero que você que tá aí em casa, vendo a gente, também, possa participar da sua colaboração, porque é bacana, né? Eu acho que é legal, todo mundo quer viver em paz, os animais também. Vamos pro intervalo comercial rapidinho, eu volto já já com mais programa AM, não sai daí. Bom, gente, dizem que o primeiro carro a gente nunca esquece, de uma forma boa ou ruim. Essa vai ser sempre a sua lembrança, né? É uma grande conquista, e geralmente todo mundo se lembra com muito carinho dessa aquisição. E pra você que tá aí economizando, querendo investir e realizar o sonho de liberdade, que é dirigir pra onde você quiser, o programa AM foi ver o que você precisa levar em consideração na hora de comprar o seu primeiro automóvel. Vamos conferir. O primeiro carro a gente nunca esquece. Você se lembra do seu? Lembro, lembro. Foi uma experiência, uma emoção muito grande. E foi uma sensação muito bacana, de você poder dirigir, você se sentir um pouco mais dono. Com certeza, lembro, eu acho que até hoje. Foi emocionante, depois eu comprei o carro, isso foi no domingo. Nossa, eu acho que, assim, você conseguir comprar o primeiro veículo, o primeiro carro, é uma emoção, assim, enorme. Primeiro porque é uma conquista, né? O resultado de um trabalho que você já vem, né? Desenvolvendo já há algum tempo. Aí quando você consegue materializar isso, aí fica, assim, no momento mesmo, tu fica assim, poxa, gente, finalmente. Aí depois você vai se adaptando à rotina do carro e a vida da gente se transforma, não é? Eu acho que o carro, ele mexe muito com o imaginário da pessoa. Na verdade, eu vou falar não do meu primeiro carro, mas sim da primeira vez que eu peguei em um carro. Que eu tinha em torno de uns 15 anos de idade, meu pai me ensinando a dirigir. Acho que depois ele se arrependeu, porque eu queria ter um carro, eu queria dirigir sozinho, não tinha carteira, não podia. E eu lembro que ele me deu como meta. Passa no vestibulado, qual curso você quer? Aí eu falei. Então passe no curso que você está querendo, que eu lhe dou o carro. E assim foi feito, passei no vestibular, consegui no curso que eu queria, uma aprovação bacana. E quando eu menos esperei, o carro estava lá na garagem. Ele mandou, meu filho, vá comprar os que eram pão, alguma coisa do tipo. E aí quando eu cheguei, o carro que estava lá na garagem era o meu carro. Olha, Paulo, a sensação é de autonomia, a sensação de comprar o primeiro carro é de liberdade. Finalmente, a partir daquele dia em diante, você não vai mais depender de ninguém para se deslocar. Enfim, não tem sensação mais maravilhosa a liberdade que te dá de ter seu próprio veículo. Eu juntava dinheiro quando eu ainda nem trabalhava. Eu recebia mesada dos meus pais, aí eu já guardava um pouquinho. Quando eu comecei a trabalhar, como estagiária, eu guardava também. E assim, quando eu consegui comprar o carro, foi uma experiência maravilhosa, porque tudo que eu pensava era quando eu tiver meu carro, eu vou poder sair para onde eu quiser. Na época tinha uma moto, uma moto que foi comprada com muito suor, muita dedicação, muito trabalho. Eu vendi essa moto, uma bicicleta que eu tinha, que eu gostava muito de fazer trilha, uma bicicleta bacana. Aí eu vendi a bicicleta, vendi a moto, fui lá na poupança, peguei um restinho que tinha lá, em Goiânia, tem um feirão lá que vende carros, né? Botei aquele dinheiro na época no bolso, aliás, não só não, nos dois bolsos da frente, e comecei a olhar carro. E aí logo eu vi um carro que eu gostei na época, né? E aí perguntei o valor, o valor era mais do que eu tinha. Mas eu fui chorando, chorando, chorando. Depois eu comprei o carro, isso foi no domingo que eu fechei o negócio. à noite eu já não dormi, né? Pensando, nossa, segunda-feira eu vou pegar meu caramba, né? Quando eu fiz tudo, que eu peguei a chave, ah, mas aí eu fui, assim, peguei, fui dirigindo o carro, assim, sorrindo pra cá, pra esquerda, sorrindo pra direita, enfim, foi uma maravilha porque foi uma conquista minha e foi um dinheiro suado. emocionante. E isso foi uma conquista feita a dois, né? Porque esse carro foi fruto de batalho meu e da minha esposa, né? Eu tinha um carro herdado do meu pai, um Del Rey, ano 1988, e eu cansado de ficar no prego nele, de empurrar por várias vezes. A gente, não, vamos batalhar e vamos tentar dar uma entrada em um carro, né? E conseguimos, pela primeira vez, esse carro zero, o quilômetro que foi uma conquista e tanto, foi um momento da família e todo mundo receber esse carro, foi maravilhoso. Primeiro carro que comprei, não foi nem pra mim, foi pro meu pai. Muito tempo, ele sempre dirigiu e nunca foi com direção hidráulica. E esse carro que adquiri foi até um Sandero, né? E foi com direção, foi completa, ele adorou, foi uma sensação muito boa de poder dar, né? Esse presente a ele. Então, foi assim, na aquisição do meu primeiro automóvel. Bom, Alan, hoje a gente vai dar dicas especiais pra quem tá realizando o sonho de comprar o carro pela primeira vez, né? Então, o que que eu tenho que pensar, o que que eu tenho que ter em mente, quais são as dicas que você dá? Então, exatamente, pra quem tá comprando o primeiro carro que precisa ter uma segurança. Então, ele busca primeiramente o que? Economia, durabilidade, conforto. Então, juntando todas essas coisas, a gente direciona ele basicamente pro primeiro carro que seria o Clio. É um carro completo, é um carro que é durável, é um carro que tem a manutenção muito barata e é muito econômico. É um carro que a fábrica já te dá três anos de garantia, então, o cliente que tá comprando o primeiro carro já sente esse conforto de ter, a fábrica me proporciona três anos de garantia. Ah, a manutenção, muita gente já fica, abre os olhos pela manutenção. É um carro que tem a manutenção mais barata do mercado brasileiro, manutenção. As peças de reposição é uma que se encontra com maior facilidade e é também muito barata, então, a gente foca em cima desses benefícios pro cliente que tá adquirindo o primeiro carro, se sinta mais seguro em adquirir ele. Então, esse é o carro ideal pra quem tá querendo adquirir seu primeiro carro. Então, é uma boa escolha e eu recomendo ele. Então, vamos conhecer o carro. Tchau! 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 Olha aí, boa dica, muitas histórias pra contar aí do primeiro carro. Gente, muito obrigada pela companhia hoje. Amanhã eu tô de volta com mais programa M. Um beijo, um ótimo dia pra você. Tchau! 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 Tchau!